Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo para a playlist de caminhões, tratores, colhedoras, veículos, etc. Filmado em Junqueirópolis, Estado de São Paulo, entre os dias 19 a 31 de 5 de 2022. São vários caminhões e maquinários pelas ruas e também na SP-294. Esse vídeo é muito legal. Tem muitos caminhões novos, caminhões antigos, entre outros. Quem quiser assistir, por favor, assista até o final. Se gostar, deixe seu like, deixe seu comentário e desde já vai o meu muito obrigado. Se gostar, deixe seu like. Se gostar, deixe seu like. Se gostar, deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.